Música Boa galera, dessa vez estou trazendo um vídeo de Minecraft, como vocês podem ver, né? É óbvio, né? Então, como vocês podem ver, eu estou com o mod PokiCube instalado Eu já estava passando lá no fórum dos mods E eu vi esse mod, eu falei, nossa, que mod da hora Pokémon no Minecraft Dessa exica, hein? Eu até acabei baixando, né? E eu vou mostrar um pouco dessas construções É que hoje, na quarta-feira, eu fiquei meio sem ideia do que fazer vídeo E eu vou dar uma mostrada aqui Como vocês podem ver, aqui é os campos de batalha de Pokémon que eu montei Que eu não tinha que fazer Eu montei e eu vou dar uma mostrada Esse é o meu segundo campo Aquele ali foi o primeiro de todos Eu achei que ficou legal O segundo, esse aí eu fiquei meio sem ideia Eu montei desse jeito E o terceiro Que é esse grandão aqui Esse aí aqui ficou legal Mesmo Peraí, peraí Tem um bater firme atacando Ai meu Deus Cadê ele? Cadê? 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 Ah, tá aqui Deixa eu mudar para esse modo Ah, Charizard Ah, moleque Só com um golpe Volta Tem o que eu tava falando É, esse é o outro campo de batalha Mas é porque de todos Deixa eu ver Até aqui esse campo Ele demorou pra caramba Mas saiu Achei que foi bem legal Deixa eu descer Vai, vai 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 E aqui eu fiz o museu das pokebolas Opa, o que eu tava fazendo Ah, então Museu das pokebolas Eu fiz todas as pokebolas aqui Essa é a pokeball Outra ball Great ball E a master ball A master ball ficou meio desproporcional Por causa do M, né Aqui por cima Aqui Ficou bem legal Beleza Aqui é minha armadilha anti-mob Se vocês quiserem dar uma olhada Como faz isso Eu vou deixar o vídeo da descrição Que é do meu amigo Ricardo Ele tá ensinando como fazer Eu vou dar uma demonstração disso aqui pra vocês Como funciona Eu achei bem legal Então Deem uma passada lá no canal dele Veja aí o vídeo E eu vou deixar aí na descrição E Vamos lá E o bicho fuzila o porquinho coitado Então tudo bem Eu vou ir Eu vou mostrar Uma das Mostrar uma das construções Mais legal que eu fiz aqui Essa foi A melhor pra mim E a mais difícil de todas Vamos lá Vamos lá Opa Deixa eu descer aqui Deixa eu tirar do mundo criativo Aí quer colocar um Poké Center logo de entrada Ou Que que é isso Tu tá com Charizard Coisa feia Vamos lá Vamos entrar aqui E vamos aqui na ponte Corre, 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 corre Não dá pra vocês isso nunca Então aqui vocês podem ver O meu jardim Jardim subaquático Que eu montei E Pra finalizar o vídeo De hoje Eu vou colocar todos os meus pokémons aqui pra fora Pra terminar mais um vídeo Gloucester E Magnemite E é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa eu ir um Pokémão pra frente Opa Vão ser todos os meus pokémons E é isso galera O meu vídeo vai ficando por aqui E até mais E Falou